Está saindo notícia em vários sites e mídias sociais que a MC Melody teve uma treta com a Anitta e que a Anitta disse que a música Assalto Perigoso da MC Melody seria um plágio da música Positions da compositora Nidia Charles, que é cantada pela cantora Ariana Grande. A música Assalto Perigoso da MC Melody estava entre 50 mais ouvidas no Spotify e a última vez que eu vi estava com mais de 12 mil visualizações no YouTube. Após toda essa polêmica, a música Assalto Perigoso foi removida de todas as redes sociais da MC Melody. Mas e aí, é plágio ou não é? Eu vou estar colocando primeiro para vocês verem um trecho da música Positions da Ariana Grande. Agora vamos ver um trecho de Assalto Perigoso da MC Melody. Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Em resposta a toda essa polêmica, MC Melody se pronunciou nas redes sociais. Vejam o que ela disse. É que eu não tenho treta com a Anitta, gente. As pessoas ficam aí e inventam, nossa, Melody treta com a Anitta, gente. Pelo amor de Deus, eu sou fã da Anitta, assim como vocês. Às vezes a gente só se zoa assim um pouquinho, ela me zoa, eu zoa de volta. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ela. E acredito sim que ela deve ter um pouco por mim. Eu e a Anitta, gente, a gente faz essas zoeiras mais por causa de jogada de marketing. Mais zoando, como ela disse na live, né, gente? Zoei, eu também zoei. E é isso, gente. A gente não tem treta, eu admiro ela demais. E é isso. E outra coisa, gente, que vocês não sabem. A música Assalto Perigoso, ninguém tirou do ar, gente. Tem muita gente aí falando, não, derrubaram a música da Melody. Ninguém derrubou a minha música do ar, gente. Vou explicar pra vocês. Quando eu soltei a música lá atrás, há uns 5 meses atrás, mais ou menos. 4, 5 meses atrás. Eu mesma tirei, eu privei do ar. Porque eu fiquei com receio. Eu tirei ela com 30 milhões no meu canal. Eu tirei ela do canal. Por receio mesmo, gente. Não foi ninguém que tirou agora. Eu já tinha tirado há muito tempo atrás. E, gente, pra terminar com esse assunto. A compositora. Vamos falar da compositora, gente. Todo mundo já saiu atacando, falando. Ai, vamos processar a Melody. A compositora vai processar a Melody, não sei o que lá. E já saiu atacando sem pesquisar, sem nada. Gente, deixa eu falar pra vocês. Nem de mim a mulher tava falando. Nem era sobre mim. Tanto é que ela postou um tweet explicando. Falando, meu Deus, o que que tá acontecendo com o Brasil? Que eles tão falando da menina. Nem tô falando da menina. Ela só queria os créditos. E eu já dei os créditos pra ela, gente. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E se quiserem adquirir produtos da Ariana Grande. Links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.